Bom dia, bom dia para você e bom dia para a sua família. A gente está começando agora aqui na Rede Vida, Palavra do Cardeal. O nosso encontro com o Dom Dilo nesse dia tão especial, nesse dia da Páscoa do Senhor. Feliz Páscoa, Dom Dilo. Feliz Páscoa, Padre Jorês e Feliz Páscoa vocês também. Feliz Páscoa a todos os que estão em casa, que não puderam participar da celebração, nem durante a Semana Santa, nem ontem, nem hoje. Feliz Páscoa, convido a viver a Páscoa, mesmo assim, apesar de tudo o que nós estamos enfrentando com essa pandemia, com tanto motivo também de tristeza, de luto, mas hoje é um dia de nos alegrarmos na esperança, olhando para Jesus ressuscitado. A vida é mais forte que a morte. É mais forte que a morte. E é um sinal de esperança mesmo para que a gente vença esse momento também. Talvez seja a nossa quaresma, essa pandemia, né? Para a gente encontrar a Páscoa, né, Dom Dilo? Pois é. Durante toda a quaresma, mas antes mesmo da quaresma, nós estivemos dentro dessa pandemia que, de fato, nos faz pensar muito. É verdade. E sofrer muito. E sofrer muito. Dom Dilo, hoje a gente... é um dia bonito, esse é o dia que o Senhor fez para nós, né? Mas eu queria que a gente começasse hoje trazendo a reflexão da carta aos Colossenses, né? Versículo 3, versículo... Se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por buscar as coisas do alto. Na verdade, São Paulo está dizendo aqui que nós ressuscitamos com Cristo, né? A ressurreição não é só dele, é nossa também, né? Então, aqui está o significado da nossa Páscoa. A Páscoa... Celebração da Páscoa, de Cristo e da nossa Páscoa. São duas coisas que vão juntas. Por isso que, na noite, da Vigília Pascal, ontem à noite, foi lembrado o batismo. Inclusive, faz parte da liturgia da Vigília Pascal, a bênção da água batismal, a renovação das promessas do batismo e, muitas vezes, tem batizados na Vigília Pascal. Talvez este ano, por causa da pandemia, não teve. É verdade. E, de toda forma, a aspersão do povo com a água batismal. Isso. Para lembrar o nosso batismo. Então, pelo batismo, nós participamos da paixão, da morte de Cristo, da sua sepultura e da sua ressurreição para a vida nova. Essa é a palavra de São Paulo. Se morrestes com Cristo, também com Ele ressuscitareis. Por isso, vivei para as coisas novas, para o alto. Então, a Páscoa de Cristo é a celebração de todo este mistério pascal, de passagem pelo sofrimento, a cruz, a morte, a sepultura e a ressurreição, a vida nova gloriosa. O nosso batismo tem exatamente esse significado. Ser inseridos na Páscoa de Cristo, na sua paixão, morte, sepultura e ressurreição. Como isso? Simbolicamente, sacramentalmente, pelo batismo. Mas, através da nossa vida, no dia a dia, justamente, contando com a graça do ressuscitado, viver para as coisas do alto, viver para as coisas novas. Dondilo, o batismo é mergulho, então, na morte e na ressurreição de Jesus. Exatamente. Este é o simbolismo do batismo que, pelo menos, antigamente, era por imersão. Por imersão, né? Hoje, dificilmente, tem batismo ainda por imersão. Sim. Talvez, na igreja ortodoxa, na igreja bizantina, rito oriental, ainda se faz batismo por imersão. No início da vida da igreja, de fato, era por imersão. Imersão, exatamente, simbolizando isso. Aliás, baptismar, batizar, batizar, em grego, a raiz grega é mergulhar. É mergulhar em, né? Então, inserir na paixão morte, para daí ressurgir com Cristo. Ressurreição de Cristo, ressurreição nossa para a vida nova. O Dondilo e toda a liturgia quaresmal é uma catequese batismal, né? Exatamente. Para recordar o nosso batismo, para recordar as promessas do batismo, os nossos compromissos batismais, para nos preparar, para renovar as promessas do batismo e a profissão de fé, e é claro, para preparar aqueles que devem ser batizados na Páscoa. É interessante o senhor lembrar, por isso a gente tem, quando a gente batiza, tem sempre do lado o ciro pascal. Exatamente. Lembrando o Cristo ressuscitado. A Páscoa, a Páscoa de Jesus, e também a liturgia prevê que em uma missa de corpo presente, o ciro pascal esteja, porque a Páscoa é definitiva da pessoa. Exatamente, a passagem deste mundo para a vida eterna. Que bonito. De fato, Páscoa, originalmente, tem o significado de passagem. A Páscoa dos judeus lembra a passagem do anjo exterminador na saída do Egito. A sétima praga, mais terrível, o anjo exterminador que passou e matou os primogênitos, mas onde estava o sangue do cordeiro, ali ele passou adiante e não matou. Que já é uma pré-figura do sangue derramado na cruz. Exatamente, do sangue do cordeiro novo de Jesus Cristo, que nos preserva da morte eterna. E essa é a nossa Páscoa. E por isso, esse texto é interessante, porque lança a luz sobre a nossa Páscoa. Então, a gente precisa exatamente destacar isso também nas nossas celebrações, na nossa catequese, nas nossas pregações para a Páscoa e o tempo pascal. Assim como, de fato, a quaresma foi toda ela uma recordação em preparação ao batismo, preparação para a renovação das promessas do batismo, etc. Agora, o tempo pascal que começa hoje, começa recordando a graça do batismo. A nossa inserção em Cristo, a vida nova, o que é viver a vida nova. Todos esses dias, da oitava, da Páscoa e também ainda as próximas semanas, o tema da vida nova em Cristo vai aparecer muito. Nós vivemos, o senhor tocou na oitava, a oitava são esses, essa semana que nós entraremos, que viveremos esse dia. São oito dias, que começam hoje, no domingo da Páscoa e da Ressurreição, e vão até o domingo que vem, inclusive... É um dia de oito dias, é um dia prolongado. É como se fosse hoje prolongado. Como se fosse uma festa prolongada. De tão importante que é toda essa festa. Então, as grandes festas, nós temos a oitava do Natal e a oitava da Páscoa. Antigamente, havia a oitava de Pentecostes, que não temos mais, mas em algum lugar tem ainda a oitava de Pentecostes, em algum dos ritos bizantinos. D. Odilo, agora, viver essa Páscoa na pandemia, o senhor começou falando para a gente, Como é difícil a gente viver, a gente ter vivido todas essas celebrações de casa e não ter participado? Mas, mais do que isso, viver esse tempo de medo, viver esse tempo do temor, né? Como viver e vivenciar essa Páscoa nesse tempo? Certamente não é fácil. A gente não pode desconhecer o sofrimento que está aí, a dor de tantas pessoas, que tem uma pessoa doente, em situação grave, ou que perderam alguém da família, um amigo, luto, né? É uma dor. Outros que sofrem por causa da pobreza, que está vindo por causa da pandemia, né? Muita gente perdeu trabalho, perdeu renda. Então, é um sofrimento muito grande. Porém, justamente neste tempo, nós recebemos uma luz. Nós recebemos um motivo para a gente levantar a cabeça, para a gente não se deixar derrotados, né? Não deixar cair as mãos e dizer, não dá para fazer nada, não tem mais sentido em nada. Não. A paixão, morte e ressurreição de Jesus sempre nos recordam. Primeiramente, a morte não tem a última palavra. Segundo, há esperança, há esperança. Deus não nos abandona, né? E terceiro, a vida sobrenatural é importante, precisa ser cultivada para a gente ter motivações fortes durante este tempo difícil de a gente viver, se a gente não tiver motivações fortes baseadas na fé em Deus. Doutor Gil, essas motivações fortes, elas precisam ser fundamentadas na fé. Por isso, esse momento é muito importante da gente renovar, reforçar a fé, nem a espiritualidade também. Sim, a fé na palavra de Deus, renovar a fé também na providência de Deus, providência de Deus que não nos abandona. Então, mais que tudo, ainda nos momentos mais difíceis, Deus não está longe, Deus está perto. Dias atrás, o Papa recordava, perto da festa da anunciação do Senhor, dia 24 de março, na audiência geral, recordava que Maria não está longe de nós durante a pandemia. É a mãe que está perto, tenhamos confiança. Assim, Deus não está longe de nós. E esta certeza, baseada justamente na fé, na experiência de Deus, é que nos dá certeza, nos dá também coragem de a gente lutar. Doutor Gil, o fato de a gente estar sem as celebrações coletivas, isso não significa que a gente não reza. Eu lembro muito do exílio da Babilônia, longe do templo. Isso não significava que o povo não devia rezar. Pelo contrário, ele se fortalecia mais na oração, mesmo não tendo o templo ali na Babilônia. É, eu acho que este tempo de ausência do templo, da nossa participação presencial, física, na igreja, nos sacramentos, nos ajuda a redescobrir alguma outra dimensão da nossa fé, que nem sempre a gente lembra. É a nossa participação na igreja, que crê, que reza, na comunhão dos santos, que é a comunidade dos que creem, a comunidade inclusive dos santos. Nós fazemos parte disso. Então, se por alguma circunstância, independente do nosso querer, por exemplo, o doente não pode ir para a igreja. Agora, dá uma pena ver tantos doentes que estão na UTI e não podem receber a unção dos enfermos, porque nem podem se aproximar deles. E depois, a pessoa que é impossibilitada agora, durante a pandemia, não dá para ir para a igreja. Mas pode se sentir parte da igreja, que mesmo assim, crê, continua a caminhar, continua a acolher a palavra de Deus. Então, este é um tempo de a gente se sentir mais parte da igreja, não individualmente. Eu não estou sozinho diante de Deus. Eu sou parte de um povo. Eu faço parte deste povo que está diante de Deus, que se dirige a Deus. E, portanto, não estou sozinho nem abandonado também, se eu não posso ir à igreja. Muito bom mesmo. Dom Dílio, a gente vai terminar. Mais uma vez, desejo Feliz Páscoa ao Senhor, a todos que nos acompanham. Nos dê a bênção, então, nesse momento, Dom Dílio. Pois não. Então, olha, Feliz Páscoa também para você, sua paróquia, sua comunidade. Muito obrigado. Mas também a todos vocês, todas as paróquias e comunidades. A Páscoa começa, naturalmente, a Páscoa da Ressurreição. Hoje, mas se estende ao longo de toda esta oitava, até o próximo domingo. Depois, é o tempo da Páscoa que continua por 40 dias. Então, mas esta semana agora, vamos vivê-la intensamente na alegria da Páscoa. A alegria do Senhor ressuscitado. A liturgia de hoje nos convida. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e neles lutemos. Este é o dia, o dia da vida, o dia da vida que triunfou sobre a morte. O dia em que se abre o horizonte, não só de um pedaço de vida, mas da vida eterna para todos nós. Fiquem com Deus e a graça do ressuscitado sustentem sua fé. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.